Bom dia. Bom dia. O Jorge já desceu? Ele levantou bem cedo, já tomou café e já saiu. E aí, telefonou pra polícia? Liguei. E aí? Não é uma notícia da Cláudia, nada. Eu não sei o que fazer com a Maria Carolina, meu Deus do céu. O que a gente faz? Como é que eu vou explicar pra ela? Eu acho melhor deixar a Carolina na casa do tio Zé mais um tempo. Sim, mas ela não pode ficar lá por muito tempo, né? Chega. A gente também não pode ficar escondendo essa situação tanto tempo assim. Você tem razão. Mas eu não saberia o que dizer, como dizer. Nessas horas é que eu sinto falta do seu avô. Ele era tão prático, certamente saberia o que fazer. Você nunca se referiu tão bem ao vovô. O seu avô era um homem muito complacente com os próprios defeitos. Mas também era complacente com os defeitos dos outros. Acho que é por isso que ele era tão querido. Nunca foi um marido exemplar. Mas que Deus o tenha. Ele nos ajudaria agora. Quer dizer então que o Jaime é seu filho? Quem diria? Como eu expliquei pro senhor, ele é filho da minha mulher, Alcineia. Mas o sobrenome Madureira foi o senhor que deu. É. É que eu quero esse menino mais do que se ele fosse meu filho. E o Jaime, ele tem a mesma consideração pelo senhor? Eu quero dizer, ele escreve, manda dinheiro? É, mandar ele manda. Mas é que a minha mulher tá fazendo um tratamento de saúde muito caro. Ela, inclusive, tá precisando de uma operação. E vocês estão em dificuldade. É. Seu Giacomo. Eu tô muito disposto a colaborar com o senhor. Desde que, é claro, o senhor esclareça alguma curiosidade que eu tenho sobre o Jaime. Ah, eu... Eu prometi a minha mulher não contar pra ninguém. Eu acho que o senhor não tá considerando o estado de saúde da sua mulher. Ah... O que é que o senhor quer saber? Quem é o Jaime? Quem é o pai dele? Ah, senhor. Se eu não estivesse na bica de vender a minha casa pra pagar a operação da Alcineia... O senhor não deve fazer isso. O senhor não deve se desfazer de um imóvel nessa idade. Corre o risco de, daqui a algum tempo, o senhor tá morando debaixo da ponte com a sua mulher. É... Bom... O Jaime é filho de... De minha mulher, Alcineia, com... Um senhor aí, de Curitiba mesmo. Ela era corista, aquelas moças que trabalham em teatro de revista. E... Ele costumava sempre ir ao Rio de Janeiro. E quem era esse senhor, assim, tão galante? Ah... Se minha mulher sabe o que eu contei, ela nunca mais fala comigo. Eu prometo que esse segredo vai comigo pro túmulo. Pode se abrir comigo. Quem era esse senhor, assim, tão sedutor? Seu Bartolomeu, marido da senhora sua avó, dona Paula. Quer dizer, então, que o Jaime é meu tio? Meu tio.